Palhaço do funk oficial, solta a putaria porra DJ Alan DF, o bravo do Mandela Então passa sarrando, jogando na tropa Se tu não sarra, desencosta cocota Vai cocota, cocota, vai cocota Então passa sarrando, jogando na tropa Se tu não sarra, desencosta cocota Vai cocota, cocota, vai cocota Então passa sarrando, jogando na tropa Se tu não sarra, desencosta cocota Vai cocota, cocota, vai cocota Você vem, você não, você vem, você não, você vem com o bucetão Esse é o Johnny Pitch, o homem tá amassando Esse é o Johnny Pitch, o homem tá amassando Esse é o Johnny Pitch, o homem tá amassando Você vem, você não, você vem, você não, você vem com o bucetão Esse é o Johnny Pitch, o homem tá amassando Esse é o Tony Pitty, o ONU da Amazano